Muito bom dia a todos, todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um grande prazer sempre participar dessas discussões, principalmente com pessoas de outros setores, pessoas de outras áreas. Eu acho que isso enriquece muito o discurso, você ter tantos... a participação de tantos setores diferentes, sem dúvida enriquece muito. Eu sei que, particularmente para a atenção primária, que tem um papel fundamental, não só nessa questão do Covid, mas em qualquer epidemia, em qualquer tema que seja ligado à saúde, a atenção primária tem um papel realmente fundamental. Eu sei que tem uma diretriz específica hoje, já desde março, voltada para a atenção primária e Covid, mas eu não vou me ater tanto a ela. Eu vou colocar mais alguns conhecimentos, a proposta aqui, na verdade, vai ser discutir sobre os aspectos relacionados a esse novo coronavírus, que, na verdade, estão por trás do conhecimento que ditou as diversas diretrizes, até porque hoje a gente vive um momento em que passado, presente e futuro se confundem muito. Algumas coisas que aconteceram em março já não fazem mais sentido em termos de discussão. A gente já antecipa algumas coisas que vão acontecer no final de abril. Então, a gente vive um momento confuso, como se o tempo estivesse um pouco fora dos eixos. Então, é importante nesse momento, e eu tenho certeza que o documento liberado para a atenção primária tem uma extrema importância também, e cabe aos diversos serviços fazer essa adaptação, que, às vezes, não é simples, para a realidade de cada situação. Já antecipando, muita coisa tem se feito e muita coisa tem se lido nessa época de epidemia, de quarentena. Eu tenho... Os infectologistas, de uma forma geral, já têm uma certa predileção por aspectos que se liguem a essa junção entre o biomédico e o humano. Isso aí faz, na verdade, da infectologia uma especialidade tão atraente. Esses aspectos relacionados às epidemias, os aspectos relacionados às relações entre os seres humanos, e isso se traduz, no momento da epidemia, de uma forma um pouco mais dramática, como é o caso específico aqui do Covid-19, que é uma coisa, acho que, sem precedente na nossa história, certamente na nossa geração. Então, a gente tem alguns gostos curiosos, e um deles é justamente relacionado ao livro do Camille, A Peste, que é um livro que eu acabo usando... É um livro de cabeceira de boa parte dos infectologistas, a gente acaba usando como um guia aqui. O livro realmente é fascinante, ele tem diversas discussões interessantes, para além da questão médica ou da questão de uma epidemia, para a questão do essencialmente humano, mas ele também levanta vários pontos de interesse relacionados especificamente aqui à nossa situação do Covid-19. Então, ele vai servir, de certa forma, como um roteiro informal dos diversos aspectos que eu pretendo abordar aqui nessa apresentação. Esse é um dos aspectos que eu gosto de ressaltar, até porque esse é um aspecto que diz muito respeito a nós, profissionais de saúde. Como que as coisas são percebidas, como que esses movimentos, essas novas ameaças à saúde coletiva são percebidas. E muitas vezes, até hoje, na época da big data, da grande informação, ainda são percebidas das mesmas maneiras. Ou seja, profissionais de saúde que se comunicam entre si e começam a falar gente, vocês estão vendo alguma coisa de diferente? Eu estou vendo alguns casos diferentes hoje. Um número grande de casos de infecção respiratória, que tem evoluído de uma forma grave, que tem evoluído de uma forma lenta. Isso aconteceu, por exemplo, na epidemia da zika, quando se começou a falar primeiro dos casos de zika propriamente ditos e depois dos casos mais graves associados à microcefalia. Então, é dessa forma que as coisas se comportam. E isso é narrado no livro do Camus dessa forma. Enquanto cada médico não tinha tido conhecimento de mais dois ou três casos, ninguém pensava em se mexer. Mas começa a fazer a conta. A gente começa a ver que cada um tem três, cinco casos. E a gente começa a ver que algo diferente está acontecendo. Pode passar o próximo, por favor. Então, essa é uma das primeiras publicações que apareceram já em janeiro. Perdão, essa já é de fevereiro, na verdade. Sobre os novos casos que apareceram na China. Pode passar? A primeira publicação já é de janeiro. E os chineses começaram a perceber, os médicos chineses dessa província, na cidade de Wuhan, começam a perceber um número grande de casos graves de pneumonia bilateral, pneumonia grave, sendo internados no hospital. Pode passar o próximo, por favor. E, graças também, pode-se discutir vários aspectos relacionados à resposta chinesa a essa epidemia, mas não dá para discutir que o investimento que eles fizeram em biotecnologia permitiu muito rapidamente um acesso ao isolamento do agente causal dessa epidemia, em particular agora. É claro que já havia uma vigilância em relação às novas espécies de coronavírus. Ele já era um suspeito, como diz o filme, suspeitos de sempre. O coronavírus já está nesse ponto. Na verdade, há muito tempo se pensava em relação ao pesadelo do infectologista e que seria isso, uma epidemia transmissível pelo ar de um vírus que tivesse uma agressividade semelhante às primeiras espécies novas de coronavírus que apareceram nesse século. Então, rapidamente, esse vírus foi isolado. Pode passar o próximo, por favor. E não só foi isolado, como muito rapidamente também, o código genético desse vírus foi disponibilizado em databases do mundo inteiro. Isso foi um aspecto fundamental, porque em janeiro desse ano, enquanto a epidemia era recentemente conhecida, um pesquisador em outro país já era capaz de ter acesso a esse código e, de posse do acesso a esse código, produzir testes diagnósticos. Por isso que os testes diagnósticos foram rapidamente disponibilizados e já começaram a pensar, inclusive, em propostas de vacina. Próximo, por favor. A gente sabe que, objetivamente, isso veio, essa epidemia, que, inicialmente, era muito linkada em pessoas que tiveram acesso a esse mercado, a um mercado de comidas do mar, principalmente, mas um mercado em que é muito comum na Ásia, de uma forma geral, e em outros lugares do mundo. Existe, na verdade, toda uma movimentação do ser humano em relação à mudança de habitats ecológicos e de mistura entre seres vivos, que acaba propiciando, na maior das vezes, esse contato entre diversas espécies. E isso faz com que haja uma certa inventividade do ponto de vista microbiológico, porque os vírus adquirem características de uma espécie ou de outra e, com isso, eles conseguem se adaptar a circunstâncias, por exemplo, de infectar seres humanos e de ser capazes de ser transmissíveis de humano a humano. Pode passar o próximo, por favor? Agora, tem um histórico, o coronavírus. Novamente, a gente volta para o livro do Camille. E dois médicos discutindo, e sempre essa discussão, mas esse vírus é estranho, essa bactéria é estranha, e algumas pessoas falando, mas tudo bem, mas tem uma história por detrás. É possível reconhecer alguns aspectos nos bacilos que acabam se assemelhando. Pode passar o próximo, por favor? A gente sabe que os coronavírus, de uma forma geral, já estão entre nós há muito tempo. Desde a década de 60, eles são reconhecidos como agentes causais importantes de resfriados comuns, em torno de um terço dos resfriados comuns que aconteciam mundo afora, todos os anos, eram causados por espécies de coronavírus. E, há algum tempo, a gente vem reconhecendo a importância dos vírus em casos de pneumonia, pneumonia que interna, pneumonia grave. A gente, habitualmente, do ponto de vista mais acadêmico, a gente sempre costumou pensar nessas pneumonia como agentes causais infecções bacterianas. E isso não é o caso. À medida que avança o nosso conhecimento, à medida que avança a nossa capacidade diagnóstica, a gente reconhece, essa é uma publicação da New England, que os vírus têm uma importância considerável nos casos de pneumonia que interna. E o coronavírus já aparece aí também, o coronavírus habitual. É um coronavírus que já está com a gente há muito tempo, já aparece num percentual de casos que complicam desses resfriados comuns. Pode passar o próximo, por favor? O que a gente tem de histórico do coronavírus, então? São vírus RNA, são vírus em que quatro gêneros deles já são reconhecidos há muito tempo, causando infecções em diversas espécies de animais. O alfa e o beta infectam seres humanos. É um vírus com uma alta capacidade de mutação, uma alta capacidade de adaptação. Isso é um aspecto importante, é um aspecto que tem que ser levado em conta em relação a risco de epidemia, em relação a potencial reemergência por escape imunológico, porque o vírus muta o suficiente, como acontece com o vírus da gripe, para escapar imunologicamente das nossas defesas, e em relação também à produção de vacinas. A verdade é que, desde 2002, outros casos, casos de coronavírus que saltaram espécies começaram a ser reconhecidos. Pode passar, por favor. E a gente reconhece como a principal fonte desse coronavírus os morcegos. Na epidemia de SARS e na epidemia de MERS, as duas primeiras epidemias, uma em 2002, uma em 2009, 2012, essas primeiras epidemias foram reconhecidas como um hospedeiro intermediário aqui. Tinha os palm cigarettes na epidemia de SARS e tinha o camelo na epidemia do MERS, ali na Península Arábica, como um hospedeiro intermediário. O contato com esses bichos parecia ter importância do ponto de vista epidemiológico na transmissão para o ser humano. Mas sempre a origem parecia ser o morcego. Por quê? Porque esses vírus sempre tiveram uma grande similaridade com o vírus do morcego. Então, mais recentemente, a gente começa a compreender que o morcego está perdendo essa dependência de ter um hospedeiro intermediário. Ele mesmo já consegue ter uma biblioteca viral rica o suficiente para que entre ele, entre os vírus que transitam no morcego, ele possa causar as mutações, ele possa sofrer as mutações para infectar seres humanos, mas de uma forma geral se comportou dessa forma. A gente ainda não tem a definição sobre a presença ou não de um hospedeiro intermediário do Covid-19, mas certamente o morcego está na origem. Pode passar o próximo, por favor. Então, a gente vê aqui, quando a gente analisa as características nessa publicação do JAMA, de fevereiro desse ano, quando a gente analisa as características, a gente vê que já houve precocemente uma mudança no perfil dos pacientes. Pode passar, por favor. Não, perdão. Perdão. Achei que tinha uma seta. Já há uma mudança no perfil dos pacientes. Inicialmente, esse perfil era predominantemente de pessoas que tinham entrado em contato com esse mercado de Wuhan, e depois isso deixou de acontecer. Predominantemente, homens deixou de acontecer dessa forma. E o que é mais importante, o que realmente marca o fato de que essa epidemia está sendo transmissível entre seres humanos, começa a acometer profissionais de saúde que não tinham nenhuma ligação epidemiológica com os primeiros casos, perdão, com a área de infecção nas primeiras situações. Então, isso, em geral, é um marcador importante de que essa infecção se transmite entre os seres humanos. Isso é um aspecto que tem que ser levado em conta. Outro aspecto que teve que ser levado em conta é a importância das comorbidades nos casos graves. Essa é uma comparação entre casos de CTI e casos de não CTI. E a gente vê que a hipertensão, a diabetes, comorbidades, em geral, não compensadas, pneumopatias, estavam associadas à presença de casos graves. A idade também. A idade claramente estava associada à presença de casos graves. Então, isso começou a marcar uma população com uma maior vulnerabilidade. Não há muita coisa estranha aí em relação à idade. Já aparecia nas epidemias de influência. A diabetes também aparece sempre como um evento importante em pneumonia, em tuberculose. A hipertensão era uma coisa um pouquinho diferente. É um aspecto mais relacionado especificamente aqui ao COVID-19. Pode passar o próximo, por favor. Agora, um aspecto que é fundamental em relação a qualquer epidemia é a gente entender aonde que está a importância das formas graves e das formas não tão graves. Então, inicialmente, qualquer epidemia parece ser mais letal do que é na realidade, porque a gente identifica inicialmente os casos graves. Isso é normal. Isso acontece sempre. Ninguém vai identificar um novo vírus por resfriado comum, porque resfriado comum não é uma coisa diferente. As pessoas estão acostumadas a apresentar. A partir do momento em que começam a aparecer casos graves internando no hospital, esse novo vírus é detectado. Então, inicialmente, parece que muitas das pessoas que se infectam vão evoluir para formas graves e morte. Mas quando você começa a estudar melhor na população, testar mais a população, a gente começa a perceber que a base dessa pirâmide está largada, que a gente está enxergando apenas o topo do iceberg quando a gente analisa apenas os casos graves. Então, na verdade, a gente começa a perceber que o risco de morrer em pessoas que adquirem esse novo SARS-CoV-2 não é tão grande. Mas esse é o lado meio cheio do corpo. O lado que é bom para o paciente. Ele saber que o risco dele morrer não é tão grande. Por outro lado, isso se dá por conta de um enorme número de pessoas com poucos sintomas que não vão evoluir por formas graves, mas vão continuar transmitindo o vírus. E esse é o copo meio vazio. Porque isso fez com que o vírus se disseminasse. A gente costuma ter um axioma na infectologia e na epidemiologia de alguma forma geral é que os parasitas se tornam tão mais adaptados, tão mais espertos ao novo hospedeiro quando ele não mata o hospedeiro. Quando ele consegue deixar o hospedeiro vivo para o hospedeiro transmitir para outra pessoa. É óbvio que você tem uma epidemia como a ebola, por exemplo, em que rapidamente os pacientes se tornam muito graves. Esse paciente não consegue alcançar outras pessoas longe do seu local de origem para infectar. Então, a epidemia acaba se contendo. É um processo de autocontenção. Isso provavelmente aconteceu em menor ou maior escala no MERS também. Agora, quando você tem uma epidemia em que um percentual pequeno evolui pelas formas graves, mas um grande percentual fica ólico sintomático, nem se percebe como doente e continua transmitindo essa infecção, aí você tem um grande problema. Porque você tem um risco grande de uma pandemia, algo que vai se espalhar rapidamente e você ainda vai ter as formas graves dessa doença que vão acabar sobrecarregando serviços de saúde e levando a uma elevada mortalidade. Próximo, por favor. Outro aspecto fundamental para você conhecer uma epidemia é o chamado R0. O R0 é o risco de transmissão de um paciente infectado para uma população suscetível no momento inicial da epidemia. Então, por exemplo, a gente tem o sarampo, que tem um R0 gigantesco. Um paciente com sarampo é capaz de infectar 20 pessoas vulneráveis. Daí a importância da vacinação para sarampo, que a gente sempre reforça. Influenza, COVID, é claro que esse R é muito menor. O R0 está em torno de 3. 3.2, 3.5. Mas mesmo isso, do ponto de vista de risco de uma epidemia, é altíssimo. Se cada pessoa é capaz de infectar 3 pessoas, em média, isso significa um risco de epidemia explosivo. E existe ainda um fenômeno que a gente chama de superdisseminadores. Pessoas que são capazes de infectar 17, 20 pessoas. Na Coreia do Sul, a epidemia estava muito bem controlada, aparentemente, até o 31º paciente infectado. E um paciente em especial acabou funcionando como um superdisseminador. Então, esse é um aspecto que acaba sendo importante em alguns, relevante em alguns aspectos de epidemia, em algumas situações geográficas. Pode passar o próximo, por favor? A gente vê aqui a tabela comparativa dos R's, de uma forma geral. A gente vê, como eu falei, o sarampo, que é o Mises ali em cima, com uma taxa altíssima de transmissibilidade. A gente vê ali o nosso novo vírus, ali na tabela da emulação, um pouco diferente, com uma taxa de transmissibilidade em torno de 2,4, 3,5, um pouco menor do que a do SARS, mas, novamente, nós temos aí um número muito maior de pacientes infectados, oligosintomáticos, capazes de transmitir sem perceber. Próximo, por favor. Um aspecto importante, também, é a gente entender que as infecções respiratórias, talvez, sejam a doença mais negligenciada. É a doença que mais infecciosa, que mais mata no mundo inteiro. Então, eu acho que se sobrar alguma coisa importante, algumas coisas importantes do legado dessa epidemia em relação à saúde pública, é a gente ter esse reconhecimento, é a gente estudar mais as infecções respiratórias da nossa população, seja fatores de risco, seja abordagens diagnósticas e terapêuticas, seja priorização na linha do cuidado em relação a esses pacientes. Próximo, por favor. Outra coisa importante é por que, na verdade, a epidemia de influenza que mata tanta gente, a gente não se preocupa tanto, na verdade, a gente deveria se preocupar mais, mas há uma certa familiaridade com a questão da influenza, inicialmente. E a outro aspecto da influenza é que ela está entre nós há muito tempo, então já há uma imunidade razoável das pessoas, embora, é claro, que novas mutações acabam levando a episódios de epidemia aqui e ali. Temos uma vacina que não é 100% eficaz, mas, por outro lado, protege em torno de metade das pessoas de uma infecção. E a influenza, nós conhecemos bem já o percurso dela. Ela costuma respeitar uma sazonalidade, um momento do ano em que ela é mais importante. A gente vê aqui, por exemplo, nesse gráfico americano, em que tem semanas epidemiológicas que são importantes com influenza. Todo mundo sabe que nos Estados Unidos vai começar um ciclo de influenza em outubro e ele vai terminar em fevereiro, março. A gente não tem muita essa clareza em relação ao Sars-CoV. A gente sabe, por exemplo, que outros coronavírus não se comportaram dessa forma. Sars não se comportou dessa forma, não respeitou essa sazonalidade. Então, a gente ainda precisa entender os aspectos relacionados a clima, a estação de ano e a Sars-CoV. Próximo, por favor. Essa, na verdade, é a taxa de letalidade. A gente cada vez está estimando de uma forma diferente a taxa de letalidade comparada. A gente vê que H1N1, a taxa de letalidade, está em torno de 0,02, 0,4, uma coisa variável. O 0,1 é uma boa média aceitável. E o Sars-CoV, por enquanto, na verdade, muda toda hora essa letalidade do Sars-CoV. Está em torno de 3 a 5%. Mas, novamente, como o denominador dessa taxa são os casos confirmados, a gente acaba superestimando porque a gente já não está testando todo mundo. A gente não consegue testar todo mundo. Então, provavelmente, essa taxa de letalidade é muito mais baixa do que isso. Eu estimo que, em torno de 0,5 a 1,5 das pessoas realmente infectadas morram, mas boa parte dessas pessoas não vai nem perceber que está infectado. Pode passar o próximo, por favor. Outro aspecto importante relacionado ao Sars-CoV, que mudou a nossa percepção em relação a epidemias. Contenção e quarentena. Até bem pouco tempo atrás, isso parecia um método primitivo de contenção, de enfrentamento de epidemia. A gente praticamente não falava disso, pelo menos, em seres humanos. E agora, voltamos a falar. Voltou a ter, inclusive, criou-se um marco legal em relação a isso. Já aparece também no livro do Camilho. A quarentena tem alguns aspectos. Primeiro, é o aspecto de quem toma essa decisão. Há uma certa preocupação na China e isso parece ter sido problemático. Houve uma decisão que acabou sendo atrasada e esse atraso provavelmente acabou contribuindo para uma disseminação um pouco maior inicialmente. É possível que em outros lugares, na Itália, com certeza, isso aconteceu. Houve um atraso, o prefeito de Milão, inclusive, já se desculpou em relação a isso, até onde vale uma desculpa numa situação como essa, porque acabou provocando um caos. Então, existe já essa discussão no livro do Camilho, quem é que vai fazer, os sintomas são inquietantes, em determinado momento, quando a coisa realmente complica e de uma hora para outra declara-se o estado de peste. Pode passar ao próximo, por favor. E aí, leva uma reflexão sobre quarentena. É um método historicamente utilizado. E aqui, falando aqui na COC, a gente sempre gosta sempre de refletir sobre a história, porque a história nos ensina muito. a história nos ensina como enfrentamos, o que deu errado, o que deu certo. A história nos ensina como o ser humano se comporta, como as infecções, as epidemias se comportam. Então, a gente sabe que na época da peste foi usada, muito na Itália, os navios que eram ancorados no porto e não podiam entrar por 40 dias para ver se as pessoas se infectavam ou não. Essa história do navio foi recuperada recentemente em vários casos. O mais impactante foi aquele que ancorou na costa do Japão. ele parece ter alguma eficácia em retardar ou controlar a disseminação da infecção. Isso aconteceu no SARS, isso aconteceu na COVID-19, pelo menos por alguns dias isso teve uma certa eficácia, por algumas semanas, talvez, mas eles têm vários desafios relacionados a isso. Por exemplo, é difícil manter as pessoas em quarentena. Se a gente manter grupos específicos só, isso acaba gerando estigma. Isso aconteceu com, por exemplo, os descendentes asiáticos na Itália. Pessoas que nem tinham a ver com a China, mas eram discriminadas, já estavam na Itália há anos, pessoas que eram italianas e que acabaram sendo discriminadas por conta disso. No ebola, a experiência do quarentena não foi boa, porque eram áreas em que era difícil chegar à comida. Então, é óbvio que a gente precisa ter toda essa preocupação e isso vai ser também um legado de conhecimento. Nesse momento em que a necessidade da quarentena e do isolamento se impôs, é preciso pensar estratégias para que essa ferramenta, que é dura, sem dúvida nenhuma, seja suavizada por medidas principalmente de reação do próprio Estado e das próprias redes de saúde. Pode passar a próxima, por favor? Existem alguns aspectos importantes, um deles é transparência, é preciso ter transparência em relação aos dados, isso que faltou em algumas áreas, sem dúvida nenhuma, demorou um pouquinho em algumas áreas. O governo iraniano foi um dos também que acabou atrasando muito dessa comunicação até chegar àquele evento absolutamente incrível do ministro da saúde iraniano que durante uma conferência para acalmar a população em rede nacional começou a suar e passar mal e se descobriu que ele mesmo estava com Covid, então esse é um aspecto importante e as decisões que têm que ser tomadas, porque quanto mais tarde são tomadas essas decisões, mais problemáticas elas se tornam, menos eficazes e mais problemáticas. Pode passar o próximo, por favor? É preciso entender que a gente está sempre atrás da sequência de eventos. A Covid tem uma taxa, um período de incubação em torno de 5 dias a 6 dias e depois tem um período de agravamento que é em torno de 6 a 12 dias. Então, na verdade, quando a gente vê os pacientes internando, a gente está vendo uma foto de uma infecção que aconteceu há 15, 18 dias atrás. Então, medidas que são tomadas agora provavelmente demoram para ter impacto, porque só vão ter impacto nos casos graves daqui a 15, 18 dias. a gente está sempre analisando uma foto atrasada do nosso momento. Então, esse é um dos aspectos importantes e a gente vai vendo aqui nesse gráfico em relação à China em que quando se toma a decisão de fechar o mercado de Wuhan, por exemplo, ou de começar a ter os métodos de barreira, o nível de infecção já está muito mais alto do que aquilo que é reconhecido. E é óbvio que isso ainda vai ter impacto para um tema. Mas, sem dúvida nenhuma, esses métodos, cancelamento das festividades, do Ano Novo Chinês, cancelamento de viagens, quarentena de em torno de 50, 60 milhões de pessoas tiveram um impacto absolutamente significativo na contenção da epidemia. A gente vê aí os números do R0, aí já não é o R0, porque o R0 é a taxa de infecção no momento inicial da epidemia. Aqui é o RT, que varia com o tempo. E a gente vê que quando a gente vai analisando o R, ele vai caindo incrivelmente a partir de janeiro para fevereiro, com as medidas que estão adotadas, até já ficar no meio de fevereiro abaixo do 1. A partir do momento em que esse R cai abaixo do 1, a pessoa não consegue infectar sequer uma outra pessoa na média, a gente tem uma epidemia controlada, essa epidemia vai começar a cair os números e a gente vai ter ela sob controle. Então, esse é o nosso grande desafio, manter o R abaixo de zero. A gente vê aqui os gráficos de baixo como caíram os números da epidemia e o que era previsto se nada fosse feito. Por isso que essa é uma discussão que não pode haver. É preciso fazer as coisas, porque senão os números vão crescer acentuadamente como aparece aí nessas linhas em azul nos dois gráficos abaixo. Próximo, por favor. Propagação. Também, a nova peste do Camil. Os habitantes acusando o vento de transportar os germes da infecção. Isso está sempre no imaginário coletivo, o miasma, os ventos, os ares. Por isso, tem sempre também essa discussão em torno das máscaras que eu vou abordar um pouco mais na frente. Na verdade, o que embaralha as cartas do mundo atual são os aviões, sem dúvida nenhuma. São as viagens aéreas, é o deslocamento do ser humano. É quase impossível conter uma infecção que se propaga pelo ar, em que pessoas oligosintomáticas ou assintomáticas podem se transmitir no atual ritmo de transporte aéreo que a gente tem no mundo. Pode passar o próximo, por favor. Então, a epidemia que se iniciou na Ásia, na China, quase só tinha casos na China em janeiro desse ano, em janeiro e fevereiro, de repente, ganha a Europa e a partir daí ganha o mundo. Próximo, por favor. Até chegar a esse gráfico de hoje. E esse gráfico a gente tem que fotografar todo dia, porque de ontem para hoje, a gente bateu a casa de um milhão de casos confirmados. É óbvio que esse número está muito, muito subestimado. É óbvio que a gente pode pelo menos prever dez vezes mais esse número. Pacientes que não são confirmados. A gente vê aí os Estados Unidos já na frente de todo mundo, disparado, mas também ali a Itália, a Espanha, e os Estados Unidos tomou medidas como baniu os voos da China, baniu outros voos da Europa posteriormente, discute se isso foi cedo ou foi tarde, mas na hora que essas medidas foram tomadas, já se achou que essas medidas eram agressivas. E mesmo assim, hoje os Estados Unidos é o líder nos casos. E, obviamente, agora as lideranças do país, o Executivo, muito bem assessorado atualmente pelo Antônio Fauci, do CDC, e do NIH, reconhecem a importância das medidas de quarentena para a contenção desses números nos Estados Unidos, que são muito assustadores. A gente vê o Brasil ali, pode voltar um pouquinho, por favor, o Brasil ocupando ainda uma posição intermediária, novamente esses casos são muito subestimados, nós não dosamos, nós não medimos, fazemos os testes em todos os casos, então a gente está ali numa posição entre Portugal e Israel, uma posição meio intermediária, já com o número de mortos na casa das centenas, 300 alcançamos, e é óbvio que esse é um momento em que a gente certamente já estaria bem pior, iria ficar bem pior nas próximas semanas se as medidas de contenção não fossem tomadas. Próximo, por favor. Essa é a evolução dos casos no mundo, a gente vê na China atucançando um platô e de repente aparecendo o período pandêmico da epidemia com uma nova explosão de casos mundo afora. Pode passar ao próximo. Uma discussão muito importante, profissionais de saúde, também aparece na peste no nosso livro de referência, homens que chegaram a negligenciar cada vez mais as regras de higiene que haviam codificado a esquecer algumas das desinfecções que deveriam fazer em si próprios a correr por vezes sem se prevenir enquanto o contágio para juntos os doentes. Esse é um aspecto fundamental. a gente, por todos os aspectos, humano, profissional, de saúde pública, a gente não pode perder nossos profissionais de saúde. Pode passar ao próximo, por favor. A gente vê, esse é o gráfico do início da epidemia, o gráfico principalmente voltado para a população que tinha contato com aquele mercado em Wuhan, a faixa etária um pouco menor, a predominância do sexo masculino, pode passar ao próximo, e nada de profissional de saúde. com o passar do tempo, pode passar, desculpa, volta. Com o passar do tempo, a gente vê ali no gráfico de baixo que os profissionais de saúde começam a se infectar. Eu vou citar um caso específico que foi relatado na publicação do JAMA há um mês atrás, pode passar, por favor. um paciente com uma representação atípica que começa a acontecer em alguns casos de COVID, na epidemia. Quando você tem muitos casos, as representações atípicas começam a acontecer. O paciente internou com dor abdominal e ele foi transportado para uma unidade cirúrgica. Pode passar ao próximo. Pode passar? Pode passar. E lá, esse paciente infectou em torno de 10 profissionais de saúde, porque não foi reconhecido como um potencial de risco. Um apresenta febre e aí, nesse paciente, é identificado o SARS-CoV. Então, o que acontece aqui? Não percepção do risco. Esse paciente é colocado em uma unidade fechada, uma unidade fechada porque é um hospital, em contato com outros pacientes, em contato com profissionais que não estão preparados para aquela situação e aí ele funciona como um superdisseminador. Porque ele, obviamente, vai pegar uma população vulnerável, que são os outros pacientes que estão próximos, e profissionais de saúde que estão em contato muito próximo com ele. Então, é necessário que a gente reconheça isso, é necessário que a gente faça esse tipo de rastreamento o melhor possível e que a gente tome cuidado de uma forma geral com a nossa prática clínica. Não é por outro motivo que foi dito aqui de manhã. É claro que todos nós queremos que a unidade básica de saúde funcione e funcione bem e que as pessoas possam procurar a unidade básica de saúde quando estão bem para fazer a sua atenção primária. só que esse momento realmente a gente não pode correr o risco de ter pessoas circulando. Esse momento são para as pessoas ficarem em casa, porque as pessoas podem não perceberem que estão infectadas por óleos sintomas ou por poucos sintomas ou por apresentações atípicas. Próximo, por favor. Os médicos estão ficando cansados. Esse é um outro problema grave. Isso é uma foto dos médicos italianos que estão vivendo a epidemia na Itália, porque quando a gente fica cansado, a gente começa a não ter a mesma preocupação em relação ao rigor com as medidas de precaução, principalmente na hora de tirar os nossos EPIs. Na hora de colocar, a gente ainda tem, mas no final do plantão cansado, troca EPI, em geral, a retirada do EPI é mais perigosa do que a colocação. A retirada que é o problema, porque o EPI já está mais, obviamente, já entrou em contato com o paciente e a sua mão colocada nesse EPI, na parte externa, vai acabar propiciando a infecção cruzada. Enfrentamento. E aí entra a parte que todos nós estamos envolvidos. O que é preciso reconhecer claramente, obviamente, é, primeiro, entender o que sabemos sobre a infecção. Como, na verdade, sabemos ainda pouco e todo conhecimento é muito recente, é uma área muito fértil para fake news, para certezas delirantes, para comentários que são jogados de uma forma absolutamente sem nenhuma base científica. Então, é preciso que a gente sempre tenha rigor em relação ao que realmente se conhece sobre a epidemia, o que realmente pode ajudar e afastar tudo aquilo que, na verdade, todo aquele ruído que, na verdade, só atrapalha o foco nas verdadeiras e eficazes medidas de prevenção. Pode passar o próximo, por favor. O que nós sabemos objetivamente. Esses são os primeiros dados que apareceram, mas eles até hoje se mantêm como muito fidedignos. O que nós sabemos de sintomas da COVID? A COVID é caracterizada por febre e tosse, principalmente. Tosse, sintoma respiratório baixo e que evolui eventualmente para a falta de ar. Existem, evidentemente, outras manifestações que podem aparecer, manifestações mais inespecíficas, dor no corpo, cansaço, etc. Mas a gente vê que o que aparece em mais da metade dos casos é febre e tosse. Mais recentemente, a gente tem reconhecido um percentual grande de pacientes com sintomas gastrointestinais e é importante que se reconheça isso. mas normalmente esses sintomas não estão isolados, eles estão acompanhados desses primeiros sintomas, principalmente febre e tosse. Mesmo quando as manifestações atípicas acontecem, um desses sintomas costuma aparecer. Pode passar o próximo, por favor? Na apresentação do caso, a febre pode não estar presente. Pode estar só a tosse, por exemplo. Então, é preciso reconhecer que paciente com sintoma respiratório persistente, ele pode estar iniciando um caso de COVID em que a febre vai aparecer oportunamente, mais na frente. Então, é importante reconhecer isso porque esse paciente novamente deve ser, como todo mundo, mas principalmente esse paciente já óleos sintomáticos, deve ser mantido em precaução de isolamento. Posso, por favor? outro aspecto importante é a gente reconhecer a linha temporal da COVID, isso para a atenção primária tem uma importância também, porque é preciso reconhecer e até orientar as pessoas que normalmente os primeiros dias do caso de COVID-19 não são os mais graves. O paciente costuma evoluir com uma maior gravidade, a maior parte dos casos, a partir do quinto para o sétimo dia, onde esse paciente começa a demandar realmente por conta de um aumento da frequência respiratória, uma dificuldade de respirar, é uma necessidade maior, é um cansaço maior aos pequenos esforços demandar uma assistência hospitalar, principalmente em relação ao oxigênio, que é o que a gente tem para oferecer nesse momento nas mais diversas formas, seja o oxigênio pela suplementação simplesmente, seja através da ventilação por aparelho. Mas é importante a gente entender a lógica temporal para a gente conseguir identificar aonde que está a situação de maior risco. Próximo, por favor. Em medicação, adianta fazer alguma coisa para esses pacientes? Várias propostas de medicamentos heróicos têm sido tentadas, principalmente reposicionamento, medicamentos que vinham sendo testados para outras coisas, passarem a ser testados contra a Covid-19. Como é um vírus muito novo, ainda não teve tempo ainda para se desenhar alguma coisa especificamente para ele. Mas hoje em dia é muito fácil através da tecnologia a gente tentar prever se um medicamento vai ter ação ou não. O lopinavir, por exemplo, é uma medicação que foi amplamente usada para HIV no nosso país, inclusive. Até bem pouco tempo atrás a gente tinha dezenas de milhares de pacientes expostos ao lopinavir. Hoje em dia, não mais, mas ele vem sendo testado para a Covid e já saiu essa publicação na New England que não mostrou uma melhora significativa. Houve uma melhora de mortalidade em torno de 5%, que não caracterizou uma melhora estatisticamente significativa. Isso não quer dizer que não possa funcionar. quer dizer que num pequeno estudo ele não se mostrou realmente útil. Mas é bem possível que nenhuma das medicações testadas que estão sendo testadas nesse momento vai mostrar nenhum milagre. Aqui a cloroquina também. São os dados da cloroquina. O gráfico de eliminação viral é um estudo que foi feito apenas com eliminação viral através do PCR e a gente vê que quando o paciente não fazia nada num pequeno grupo a eliminação demorava para acontecer. Quando usava só cloroquina tinha uma pequena melhora e quando usava cloroquina e ácido tinha uma melhora maior. Mas esses são dados apenas de eliminação viral num número muito reduzido de pacientes. A gente vê ali que o gráfico de baixo só tem seis pacientes e sem nenhum dado de melhora clínica. Então é impossível é muito difícil ter uma clareza sobre o impacto numa saúde pública por exemplo com um dado tão pequeno um dado tão pobre do ponto de vista estatístico e científico. Pode passar o próximo por favor. E a gente tem esse outro candidato que é o Rendecivir que é uma medicação injetável que vinha sendo testado nas outras espécies de coronavírus mais graves e que aparentemente tem uma ação ainda maior que a cloroquina. Pode passar o próximo por favor. A outra questão que a gente precisa saber é existe alguma coisa que a gente possa fazer do ponto de vista de prevenção para formas graves a gente pode fazer a gente pode fazer algum mal ou algum bem a gente sabe que a hipertensão e diabetes está claramente associada ao covid e aí surgiu toda uma discussão sobre se medicamentos inibidores da enzima conversora como captopril inalapril ou inibidores da angioticina como a losartana por exemplo poderiam ter algum impacto negativo na covid-19 porque o vírus usa o mesmo receptor que é explorado por esses fármacos e esse receptor pode acabar ficando mais representado na superfície celular por pacientes que usam essas medicações mas novamente nenhum dado científico importante apareceu sobre isso não é possível fazer nenhuma recomendação sobre isso até porque essas medicações são muito importantes para as pessoas que a usam é preciso produzir mais dados científicos para que a gente possa saber nesse momento o que fazer com essa medicação pode passar o próximo desculpa volta um pouquinho é a mesma discussão do ibuprofeno na verdade também é importante frisar é claro que o ibuprofeno é uma medicação que a gente evita usar para dengue por exemplo evita usar para algumas arbovirose ele tem substitutos mais naturais mais habituais como é o caso da novalgina do paracetamol então normalmente as diretrizes do ministério acabam recomendando mais essas medicações em substituição ao ibuprofeno mas não quer dizer necessariamente que comprovadamente o ibuprofeno faça mal para os pacientes com sars-cola pode passar o próximo e aqui eu acho que é um dos aspectos mais importantes a gente entender a forma de transmissão para a gente entender onde agir na prevenção é um gráfico bastante simples mas hoje em dia há uma grande preocupação pessoas que estão lavando tudo que chega em casa pessoas que estão lavando cartão de crédito dinheiro há uma enorme preocupação mas na verdade a maior parte da questão relacionada ao covid-19 está nessa figura simplíssima pode passar volta por favor como que a transmissão se dá principalmente quando se tosse se espirra ou se projeta suas segreções respiratórias numa outra pessoa que está próxima ou quando essa pessoa que tem segreções respiratórias limpa ou passa a mão no rosto toca em uma superfície ou aperta a mão de uma pessoa e essa superfície imediatamente depois é encostada por outra pessoa e essa outra pessoa leva essa mão à boca então esses são os aspectos fundamentais não adianta a gente usar uma máscara para se proteger para nos proteger quando na verdade a gente não tem o cuidado de lavar a mão porque a gente vai pegar a mão vai apertar a mão vai botar a mão numa maçaneta e vai levar essa mão ao olho por exemplo então isso não vai ter um impacto significativo a discussão a grande discussão que se faz em uso de máscara atualmente o uso de máscara difuso uso de máscara para a população em geral é muito mais para proteger as outras pessoas é muito mais para que os pacientes oligosintomáticos com pouco sintoma não projetem as suas secreções respiratórias para o exterior se todo mundo usar máscara eventualmente isso tende a diminuir porque as pessoas oligosintomáticas vão transmitir menos mas ainda não se sabe qual seria o impacto disso ainda não há uma clareza sobre o impacto disso na população em geral mas o que é claro as pessoas precisam saber que o uso de máscara não vai evitar necessariamente que elas se infectem por covid e pode dar uma sensação de falsa segurança o que é mais importante distância social não está na proximidade no alvo de uma secreção respiratória de uma outra pessoa e lavagem das mãos sempre que a mão entra em contato com uma superfície que entrou em contato com a mão de outra pessoa então se a gente conseguir esses dois aspectos a gente vai ter um impacto muito grande é importante frisar que a epidemia em Wuhan por exemplo ela foi quase que toda gerada por clusters domésticos transmissão de uma casa da mesma pessoa para outra pessoa dentro da casa porque isso se dá dessa forma é muito mais importante ou impactante do que especificamente pacotes que venham de algum lugar as pessoas tem preocupação às vezes de qualquer coisa que venha made in China e chega em casa e as esquinas já nem tem importância específica hoje em dia então é claro que as pessoas podem aumentar o seu arco de proteção mas toda a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco e o elo mais fraco costuma ser a mão então se cada um se preocupar em lavar a mão adequadamente sempre que toca numa superfície ou sempre antes de levar a mão ao rosto isso já vai ter um impacto significativo e todo mundo também estimular a questão do afastamento porque também não adianta você usar uma máscara e uma secreção que é jogada cair no seu olho ou próxima à sua mucosa isso vai acabar sendo um problema lavagem das mãos lavagem das mãos eu acho que é um legado que vai ficar dessa epidemia de Sars-CoV a gente entender compreender a importância da lavagem adequada das mãos claro que muita coisa vai passar é claro que algumas medidas um pouco mais intensas um pouco mais rigorosas vão poder ser relaxadas mas a lavagem das mãos não deve deixar nunca mais de ser parte do nosso dia a dia pode passar o próximo por favor participação social SUS também no livro do Camille aparecem comissões em que os cidadãos acabam participando e as pessoas começam a participar e começam a entender que o problema de um na verdade é o problema de todos o problema da epidemia é um problema de todos às vezes as pessoas vêm falar com nós profissionais de saúde de uma forma geral poxa é o trabalho que vocês estão fazendo mas não é o trabalho que todos estamos fazendo o trabalho das pessoas ficando em casa é um trabalho importante que elas estão fazendo uma contribuição importante que elas estão fazendo para a epidemia todo esse trabalho é importante o que todo mundo faz é importante nesse momento e esse aspecto tem que ser superestimado nesse momento pode passar o próximo por favor esses são os casos de coronavírus no Brasil novamente o que a gente fez nas últimas duas semanas só vai começar a ter impacto agora porque os casos que a gente está vendo agora que estamos vendo agora graves são casos que apareceram duas semanas atrás pode passar o próximo por favor se infectaram duas semanas atrás no dia 11 de março era essa cena no Maracanã o jogo do Flamengo com uma multidão 60 mil pessoas aliás esse é o marco dos jogos do Flamengo habitualmente então tudo mudou muito rápido é impressionante que em menos de um mês a gente estava nessa situação 60 mil pessoas num estádio assistindo um jogo de futebol pode passar o próximo por favor três dias depois já não tinha mais ninguém no jogo de futebol mas tinham jogadores evidentemente também é um problema pode passar o próximo por favor e começa-se a tomar todas aquelas medidas que a gente percebeu nas últimas duas semanas a gente começa a achar que tudo que veio antes desse dia suspensão de aulas fechamento de espaço é considerado quase que pré-história hoje em dia porque parece difícil imaginar que a gente há dois três semanas atrás estava vivendo habitualmente como a gente faz as coisas no dia a dia indo aos bares indo aos restaurantes pode passar o próximo por favor proibição de acesso às praias começou a ser cogitada limitação de acesso à praia pode passar o próximo por favor e aí culminando que no dia 21 já não tinha nem mais jogador obviamente tudo foi muito rápido foi no espaço de uma semana espaço de 10 dias a gente está vivendo agora essa situação pode passar o próximo por favor quais são os desafios que a gente tem atualmente em relação a isso e também aparece na peste e a peste é uma cidade pequena o médico falando falta-nos material em todos os exércitos do mundo substitui-se geralmente a falta de material por pessoas mas também a falta de pessoas e esse é um problema que nós vamos viver porque as pessoas também estão adoecendo mas mais do que isso pode passar o próximo por favor a gente precisa de recurso de qualquer maneira esse é um gráfico nos Estados Unidos o gráfico rachurado em azul o gráfico que tem um pico alto é o que seria esperado de caso se nada fosse feito o gráfico mais baixo em azul escuro é o que se espera com as medidas que estão sendo tomadas eu não sei se é visível mas tem uma linha vermelha muito próxima à linha da horizontal essa linha é isso na verdade é o número de pessoas hospitalizadas não é o número de casos essa linha vermelha é a capacidade de CTI nos Estados Unidos leitos de CTI então a gente vê claramente que em pouco tempo mesmo com as estratégias de mitigação vai ficar sobrecarregado isso nos Estados Unidos mas os Estados Unidos é óbvio país de maior recurso tem uma capacidade maior logística de criar novos espaços de CTI e ganhando esse tempo de achatamento da curva eles conseguem na verdade se organizar em relação a isso é o que a gente está tentando com a nossa própria construção do hospital aqui embaixo com a oferta de 200 leitos mas é claro que esses 200 leitos são apenas um exemplo do que está sendo feito é apenas a nossa parte no enfrentamento da epidemia mas isso sem dúvida vai ter um benefício muito grande para a nossa população à medida que a gente consiga demorar para atingir esse pico a oferta a disponibilização desses leitos já está presente para a nossa população próximo por favor e esse é um gráfico que ficou muito conhecido que é o gráfico da Imperial College que mostra justamente um modelo matemático o gráfico esse pico é o que acontece se nada for feito e em laranja a gente começa a ver o que pode acontecer se as coisas forem feitas mas é claro que a gente também não vai manter isso indefinidamente a gente precisa saber o que a gente pode fazer em relação a essa epidemia à medida que essas medidas forem relaxadas para impedir que um novo pico apareça mais na frente pode passar o próximo por favor uma das coisas é o SUS sem dúvida nenhuma a gente tem no Brasil na Constituição uma das principais ferramentas de enfrentamento de uma epidemia como essa que é um serviço de saúde estruturado e ramificado é claro que o SUS apresenta deficiências por vários aspectos claro que o SUS depende de recursos mas o SUS é a nossa expectativa é a nossa esperança e ele vem dado respostas tanto na atenção primária como na atenção secundária e mais complexa é claro que é muito importante que nesse tempo a gente reestruture o SUS a gente repense por exemplo a questão dos cortes orçamentários que vêm sendo feitos pode passar o próximo por favor que vinham sendo feitos e na verdade isso já foi repensado já se diminuiu a questão legal em relação ao teto de gastos então já se criou um marco legal para que a gente possa investir e equipar o SUS de o que vem sendo feito e outra coisa importante aqui no Rio a gente sofreu muito em relação à atenção básica sem dúvida nenhuma e é novamente importante que a gente repense a gente vê agora profissionais atendendo que estavam atendendo a atenção básica ainda se preocupando mesmo com toda dificuldade em dar uma resposta à população e é importante que a gente em breve volte a equipar em breve não na verdade a gente já tem que voltar a equipar para que quando a atenção básica puder voltar a toda força ela exerça esse papel fundamental pode passar o próximo por favor e aqui é o nosso um artigo que está no lance sobre SUS dos nossos 30 anos e as perspectivas de futuro é um dos principais periódicos internacionais a importância de um serviço de saúde que é um patrimônio do povo brasileiro uma coisa que poucas pessoas tem um serviço de saúde tão amplo e tão universal a outra coisa que a gente vai precisar ganhar tempo além da estruturação do SUS a vacina nunca foi tão rápido e tão fácil produzir uma vacina como nos tempos de hoje porque a gente pode produzir uma vacina sem ter o vírus na mão a gente pode produzir uma vacina simplesmente com um modelo dele do ponto de vista biológico a gente pode produzir vírus experimental pode produzir quimeras desse vírus e produzir a vacina então a gente conhece esse vírus há três meses e a gente já tem uma vacina sendo testada em fase 1 na costa oeste dos Estados Unidos é claro que é um produto experimental é claro que para uma vacina realmente chegar na ponta chegar na atenção básica na atenção primária que é onde a gente quer que ela chegue ela precisa passar por todo um processo de validação que vai da segurança à eficácia outra coisa que a gente que se pode fazer normalmente isso parece uma vacina vamos aplicar mas é claro que isso não deve ser feito porque pode acabar levando a um gasto excessivo que poderia ser dedicado em outras coisas então a vacina tem que se mostrar segura e eficaz para ser apresentada na ponta próximo por favor testes terapêuticos que já vamos fazendo também o INE em parceria com o Ministério da Saúde na verdade foi convidado o Ministério da Saúde convidou a Fiocruz e a partir daí o INE com o seu histórico de pesquisa de seres humanos foi convidado para esse grande estudo de métodos terapêuticos para coronavírus com os quatro principais agentes que vem sendo usados no mundo afora comparados entre si e contra um grupo que não tem um tratamento específico é importante isso porque hoje não há nenhum tratamento comprovadamente eficaz para a Covid-19 a primeira resposta que a gente tem que dar é o seguinte algum desses agentes funciona mais do que a terapia padrão mais do que fazer simplesmente o suporte e a segunda pergunta é um desses é melhor do que o outro mesmo que não faça um milagre mesmo que ele não funcione em todo o mundo se ele conseguir diminuir ali 20, 30, 40% na letalidade isso já vai ter um impacto significativo são dezenas de milhares de pessoas provavelmente centenas de milhares mundo afora que não vão morrer estima-se nos Estados Unidos que em torno de 300 a 600 mil pessoas possam morrer esse ano a pior epidemia de influência mata 60 a 70 mil então esse é um número realmente muito significativo 300 a 500 mil que mata a gripe no mundo inteiro então a gente tem que ter essa preocupação porque a gente precisa ganhar tempo diminuir os números da epidemia e aparelhar o nosso serviço de saúde para poder atender a essa população próximo por favor leitos de UTI precisamos ter já falei isso a gente tem um déficit importante leitos de UTI e a gente tem uma preocupação também até com a questão do atendimento primário é óbvio que a atenção primária reduz em geral a necessidade de CTI para outras doenças doenças comuns diabetes hipertensão porque bem atendido na rede primária como são esses pacientes podem não evoluir para precisar de CTI é óbvio que esses pacientes também vão sofrer no momento de falta de leitos então é preciso que a gente compreenda tudo isso para que a gente possa prestar a melhor atenção possível à população continuar levando algum tipo de atenção à população principalmente a distribuição de medicamentos a distribuição de tratamento para essas condições que isso não pode parar para que essas pessoas também não precisem ainda mais dos nossos hospitais e dos nossos CTIs próximo por favor e o que fazer também teste a gente vê que os grandes lugares que conseguiram realmente limitar Singapura Taiwan Japão todos eles Coreia do Sul todos eles investiram em teste testar testar muito a população porque quando a gente tiver que sair desse momento de contenção de isolamento total isso vai ter que ser feito de forma ponderada de forma gradual e testando muito porque a gente precisa sempre perceber e identificar o momento em que os números estão subindo de novo para tentar criar medidas de contenção mesmo que sejam pontuais em algumas áreas específicas em alguns momentos específicos próximo por favor testes talvez sendo feitos como são feitos em alguns lugares são feitos simplesmente de uma forma drive through é uma coisa que a gente tem que pensar também provavelmente aqui nesse momento de saída também a gente vai ter um momento atenção básica no sentido de atenção primária no sentido de levar teste à população óleo assintomática isso é o que um pesquisador epidemiologista chama esse método do hammer and dance o martelo e a dança nesse momento é fácil saber o que a gente tem que fazer é o martelo a gente tem que ter a contenção tem que ter o isolamento para evitar a subida da curva o problema é que a gente sabe que isso é por um período acertar esse período é o primeiro passo concordamos acertamos e é muito importante nesse momento que todos trabalhemos juntos porque se houver algum desacerto se metade fizer a outra metade não fizer isso acaba gerando mais problema porque a gente não vai ter eficácia e vai ter os problemas do isolamento e depois de um determinado momento a gente vai ter que evoluir para o que ele chama de dance para a dança a dança ao redor dos números da epidemia ou seja manter sempre o R abaixo do zero testar mais identificar as populações vulneráveis identificar os clusters onde está acontecendo o número maior de casos eventualmente fazer isolamentos específicos é preciso muita articulação muita organização muito comando nesse momento em relação aos serviços de saúde a gente precisa disso para que a gente possa dançar da melhor maneira possível e oferecer o melhor para a população próximo por favor terminando o que eu queria dizer que na verdade é um momento super duro e super complicado mas poucas vezes a questão do pertencimento a uma instituição como é a Fiocruz me causa uma sensação melhor porque quando a gente vê toda a resposta que uma instituição como a Fiocruz consegue dar em todos os seus níveis todos os seus níveis o conhecimento da história o reconhecimento da história através de instituições como a COC os serviços de ensino que tem uma importância fundamental levando o conhecimento a população numa área de muita confusão de muita desinformação os setores associados a produção de insumos a produção de vacinas a produção de material diagnóstico como é o caso de biomanguinhos a gente está em parceria com o FARC que está produzindo parte dos medicamentos que a gente está usando no INE nesse teste terapêutico a construção do novo hospital vinculado ao Instituto Nacional de Infectologia de onde eu trabalho o IFF trabalhando em relação às crianças e eventualmente às gestantes as poéperas em associação conosco o IOC enfim é difícil falar porque na verdade são todas as unidades a ENSP algumas são mais visíveis em alguns momentos mas todos nós temos que perceber que essa visibilidade ela só existe porque existe toda uma equipe importantíssima Fiocruz trabalha nossa presidência sempre muito articulada em relação ao SUS em relação ao Ministério da Saúde é um trabalho muito importante que está sendo feito por todos nós e aí repousa a nossa segurança no trabalho que nós fazemos todo dia eu queria agradecer a atenção de todos eu queria agradecer a oportunidade de trabalhar aqui no nosso SUS e na nossa Fiocruz muito obrigado obrigado Obrigada.